Vem comigo que eu vou fazer Jesus aparecer na sua frente. É isso mesmo, faltando exatamente um mês para o Natal, eu resolvi trazer novamente uma ilusão de lógica de Jesus. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Olhe fixamente para o ponto vermelho por 20 segundos. Para um resultado melhor, procure não piscar nesse meio tempo. E quando o tempo acabar, olhe de preferência para uma parede branca e comece a piscar sem parar. Quanto mais iluminado tiver o ambiente, melhor os resultados. Se der certo, deixe sua curtida, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você gostou do meu conteúdo e não me segue, não se esqueça de me seguir para não perder nenhum dos próximos vídeos. Beleza, acho que já deu. Já pode olhar para a parede e começar a piscar. Valeu!